A decisão judicial em relação à greve e o Zanotto está a par dessa situação, como é que fica então, Zanotto? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Polito. Boa tarde a todos. Como a gente acabou de ver, a informação do Paulo Miller, a greve aumentando. Embora ontem, Rafael Polito, houve uma determinação do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Hélio do Vale Pereira, que os funcionários públicos da educação e da saúde retornassem imediatamente aos seus postos de trabalho. Isso depois de duas audiências de conciliação que não houve acordo entre sindicato e prefeitura. E mesmo com essa determinação, o que nós vimos agora foi somente essa greve aumentando, já com a adesão dos funcionários da CONCAP.